Boa noite, boa noite a todos e todas. Sejam muito bem-vindos a mais um programa Na Identidade do Capoeira, que tem como patrocinadores oficiais Grupo de Capoeira Angola Pelourinho, Casa de Acervo de Capoeira César e Itapuã, Escola de Capoeira Angola, Os Angoleiros do Interior, Contra Mestre Xandão e Alunos. Hoje, com certeza, mais uma noite de muitas histórias. Hoje eu trago para o programa uma querida amiga, a Mestre Grazi, da Cordão de Ouro, para falar sobre os desafios e dificuldades da mamãe capoeira. Enquanto isso, né, Mestre Dunga, meu marido não está aqui para fazer aquelas piadas sem graça, o Mestre Dunga está entrando na bandeira preta, não vai poder sair de casa, vai perder aquele churrasco que eu e a Fernanda íamos fazer. Como vai ficar a situação agora, Mestre? que foi uma grata surpresa. Eu nem quero que o Fai volte, hein? Pode ficar aí a live toda e já vou dizer, vai preparando a primeira pergunta para a Mestra, porque vai ser por tua conta fazer a primeira pergunta também. E que show! Muito obrigado por também estar conosco hoje, eu acho que isso é muito representativo, né? A Mestra Grazi aqui conosco, já dando uma boa noite à Mestra, né? E tu estais conosco também, pô, é show de bola, eu acho que isso é representativo, vocês duas têm algo em comum, que são serem mães e serem capoeiristas também, que é uma bandeira dupla, uma jornada dupla, uma jornada tripla, né? E eu acho que a Mestra Grazi vai falar um pouquinho sobre isso, fiquei muito contente, foi uma surpresa, né? Quando o Fai começou com aquela voz mais delicada, assim, eu disse, ué, o Fai tá gripado hoje. Então tá, dito isso, eu quero desejar uma boa noite a todos que já estão conosco e fica à vontade para fazer a primeira pergunta, fica à vontade, já sabe qual é a primeira pergunta que eu faço sempre também e hoje é contigo. Pode fazer para a Mestra Grazi a primeira pergunta. Bom, então vamos partir do princípio, né? Mestre, a senhora pode contar um pouco como a senhora começou na capoeira, contar um pouco da sua história, como você, onde você começou, de onde, com que idade, sabe? Aquele início de história para a gente conhecer, para quem não conhece, conhecer um pouco mais. Boa noite a todos, boa noite a quem tá assistindo aí de casa, eu sou a Mestra Grazi, como vocês já apresentaram. A minha história começou cedinho, eu tinha 13 anos, né? Já no grupo da Cordão de Ouro, foi o único grupo que eu treinei até hoje. Eu iniciei com o Mestre Coruja, o Mestre Coruja é formado do Mestre Suassuna também, e intensei a capoeira com ele, novinha, né? Desde então não parei, treinei direto aí, esse tempo todo. Eu me formei na capoeira em 2013, fui formada pelo Mestre Suassuna, né? O Mestre Suassuna fez uma formatura para mulheres, e eu fui formada nessa formatura. O Mestre Suassuna, ele tem, acompanha o trabalho de todos os formados dele, e quando chega a determinados momentos, ele forma alguns alunos dos alunos dele, né? Então, a gente tem isso no grupo, não sei se vocês já presenciaram ou viram, né? O Capoeirando, e eu fui formada no Capoeirando pelo Mestre Suassuna, né? Mas sou aluna direta do Mestre Coruja. Então, eu me formei em 2013, no Capoeirando com ele. Em 2014, o Mestre Coruja fez uma formatura, não, em 2013 mesmo, o Mestre Coruja também fez uma formatura, onde confirmou, né? Ao lado dos meus amigos de treino esse tempo todo. Eu sou mestra, bem recente, na verdade, quase não estreia meu cordão de mestra ainda, só online, porque veio a pandemia. Minha formatura de mestra foi em outubro do ano passado. Então, tá bem recente, foi em outubro e eu já estava grávida, né? Na verdade, foi de novembro, foi 2 de novembro, foi minha formatura e eu já estava grávida. Então, acompanhei alguns eventos ainda no final do ano, grávida. No começo do ano veio a pandemia em março, a gente já ficou em isolamento, não saiu de casa. Então, é esse período, assim, da parte dessa nova fase minha da capoeira. Eu tô curtindo bem pouquinho ainda e eu trabalho com capoeira desde 2008, né? Meu trabalho exclusivo, então eu não tenho um outro trabalho além da capoeira. A capoeira é o meu sustento. Eu comecei trabalhando com crianças na escola, né? Na rede, na rede pública e privada. Na rede pública eu trabalhava com centros de acolhimento, né? De jovens e crianças. E na rede privada eu trabalho com crianças a partir de dois anos, de dois a quinze anos. Então, comecei trabalhando com as crianças, depois veio a oportunidade de trabalhar com adultos. Desde dois mil e dezessete, eu e meu esposo, contra mestre Ed, nós assumimos a academia da Cordão de Ouro Duque de Caxias, que é uma das academias tradicionais aí de São Paulo. Foi uma das academias que o mestre Sossuna construiu grandes mestres do grupo, né? Desde a turma de 88, grandes mestres do grupo vieram dessa academia e hoje nós somos os representantes dela, né? O mestre confiou a gente a esse trabalho. Nós temos esse trabalho no centro de São Paulo. Eu sou a primeira mulher do grupo a assumir um trabalho de capoeira nesse lugar. Vários capoeiristas já passaram, né? Nós temos mais de 30 anos, 32 anos de academia da Duque de Caxias. Então, durante esses 32 anos eu sou a primeira mulher a... né? Então, também é uma uma fase aí que veio de uma jornada diferente que eu tô seguindo aí, que eu tô super curtindo. Acho que é basicamente isso. Respondi ou você quer saber mais alguma coisa assim, mais a fundo? Não, eu estou muito contente, mas a Viola que está hoje representando aí a... ao seu marido, meu companheiro de programa. Eu não sei, Viola, tu queres fazer mais alguma pergunta? Fica à vontade. Eu tenho algumas perguntas. Tu queres interagir um pouco mais com a mestra? Ou tu queres... Pode seguir, mestra. Pode assumir o seu card. Tá liberado. Não, mas fica à vontade. Sabe o nosso código, né? Se quiser fazer alguma pergunta, levanta a mãozinha aí e nós tranquilamente... eu acho que é importante também essa... essa representatividade no nosso programa e Viola, eu fico muito contente que o... que vocês dois aí tenham pensado nisso, né? Mostra aí a parceria de vocês, mostra também o compromisso, né? Que o grupo de vocês e o programa também tem com relação à mulher. Então, dito isso, vou adiante agora. Mestra Grazi, eu falasse ali que vocês fizeram um evento só feminino, né? Pra tua formatura, foi isso, né? Eu queria que quando tu fala um evento só feminino, ele teve alguma característica diferente, a não ser um público feminino, óbvio, né? Mas ele tinha homens, como é que a bateria era composta por homens também, só tinha homens, mulheres na bateria. Conta um pouquinho desse, do evento em si, pra gente poder entender. Na verdade, assim, essa formatura que eu te falei, ela foi uma formatura que o mestre só só formou mulheres, foram 13 mulheres formadas. Quantas? Também foi 13. Foi um acontecimento aí inédito na história do grupo, porque as mulheres que são formadas pelo mestre sempre foi no meio de outros homens, né? Então, foi em 2013, na verdade, em 2011, ele resolveu fazer uma formatura de mulheres. Então, ele falou assim, eu quero formar algumas mulheres e ele, além das alunas direta dele, né? Na época, na época, as alunas direta dele, ele tinha a Mari Pomba, a contra-mestre Janaína, a Joyce, as meninas que estão lá fora, né? A Mordaça, que faz um trabalho fora do Brasil também. E aí, ele queria reunir algumas, como eu falei pra vocês, o mestre, ele tem, ele... Passou uma moto aqui, gente. O mestre Sassuna, ele forma, né? Ele, ele, ele forma alguns alunos dos formados dele, né? Então, ele faz essa cerimônia de entregar o cordão na formatura, algumas vezes. E aí, o mestre falou que conversou com alguns formados dele e falou assim, olha, eu quero fazer uma formatura feminina e convidou algumas mulheres para participar dessa formatura e eu fui uma das convidadas. Então, eu, essa formatura aconteceu em janeiro, no evento dele em Leos, no Capoeirando, mas não foi um evento feminino, foi uma formatura feminina. Então, a cerimônia de formatura só tinha mulheres, né? Aconteceu com uma bateria que não eram de mulheres, eram os homens que fizeram a bateria, porque a gente tem uma formatura tradicional dele, né? Que passa por processos, então tem que apresentar a sequência regional, tem que apresentar a estrutura desprezada, depois tem que apresentar o miudinho, e aí, jogos de queda, desequilibrantes, a gente tem umas coisas, uma sequência que ele faz nas formaturas dele, né? Então, os homens, os formados, os mestres dele que já fazem, fizeram a bateria dessa apresentação, né? Mas foram 13 mulheres e nós começamos, como eu falei, o mestre, ele anunciou isso em 2011, então nós tivemos um ano de preparativos para essa formatura. Então, durante esse um ano, a gente ia no sítio, na casa dele, para fazer os treinamentos, para fazer, né? Ele ensinar a cintura desprezada para todo mundo, né? O mestre, o mestre Sassona daquele, se fala o mestre Sassona velhinho, jogando a gente nos balões, ensinando a gente na prática, foi muito legal, uma experiência única. Então, nós fazíamos os treinos na casa dele, a gente dormia o final de semana no sítio, então a gente ia para lá, passar o final de semana com ele, ele preparava os treinos, o dia treinava à noite, aí sentava na mesa com a gente, pra contar história pra ensinar várias coisas outro dia tinha treino, treino, treino então nós passamos por esse processo durante um ano com ele e na nossa formatura também foi vinculado ele queria que nós passássemos por várias academias de São Paulo, então todos os alunos dele que tinham academia a gente ia de final de semana também algumas datas específicas treinar com outras pessoas, então foi um grupo de treinamento que teve a consequência da cerimônia da formatura em janeiro de 2013 legal, legal, isso é super importante, deixa eu fazer um registro que nós temos mais uma figura na nossa apresentação hoje Viola, apresenta pra nós quem está no teu colo, Viola e hoje essa representatividade tem tudo a ver, né, nós vamos falar isso, nós vamos falar sobre isso no final e eu queria entender também Viola, porque que o Fly nunca trouxe uma menina pra ela pra live só true só true a outra olha só o Fly não traz elas eu queria saber por que que ele não está com elas hoje então era pra ele estar tomando conta das meninas, né mas já tem uma aqui que essa aqui é a é a nossa folhinha essa é a fuzarda a Helena que legal que legal mas a folia é o clude da mãe, né onde a mãe vai, ela vai atrás mas aproveitando a gente eu vou dar uma atenção para as meninas vou chamar o quanto a mestre Fly de volta pra ele assumir o cargo dele não tá bem, tá bem obrigado Viola obrigado por fazer essa parte conosco eu que agradeço valeu, gostei muito da surpresa um beijo para as meninas aí pra ti também tá obrigada foi um prazer estar com você aqui boa noite pra vocês e pras meninas agora é a hora de ficar com as meninas pra dormir já faz, agora eu vou assistir pelo celular com fone de ouvido pra não atrapalhar o sono delas eu sei como é isso é uma coisa que nós precisamos entender também o nosso universo masculino precisa entender precisa ter essa sensibilidade pra ver isso e por vezes passa ao largo mas não vamos tocar nesse assunto não vamos tocar nesse assunto ainda vamos ouvir um pouco da tua experiência nas rodas de capoeira de São Paulo com quais mestres tu jogou quais mestres que fizeram uma diferença na tua formação além do mestre Suassuna e além dos além dos mestres da Cordão de Ouro eu gostaria que tu falasse um pouco dessa tua trajetória aí na capoeiragem na convivência com outros capoeiras de outros grupos fique à vontade estão perguntando aqui da minha filha onde que ela está olha só o André o André é meu aluno e meu professor de violão ele está perguntando cadê a Joana deixei a Joana com a minha cunhada porque senão ela vai fazer igual ela fez com a filha da viola e não vai deixar então ela ficou com a minha cunhada na verdade assim eu eu frequento eventos de capoeira como você falou há muitos anos eu acompanho meu mestre em muitos eventos também sempre acompanhei desde que comecei a fazer desde que comecei a capoeira né ah então eu quero minha filha na live mestra no final a senhora pode trazer ela pra cá que será muito bem-vinda a gente faz uma festa com a criança tá bem? eu deixei ela com a minha cunhada porque esse horário é o horário que ela dorme então ela ia ficar chorando eu fiz uma live no Instagram com o Travessa Macarrão de Fortaleza e ela começou a chorar no meio da live eu falei meu Deus não hoje eu deixei ela com a minha cunhada mas assim nós frequentamos eventos de vários grupos aqui da São Paulo também como você falou a gente conhece o mestre Maurão como eu estava conversando com o contra-mestre Fly hoje antes só que assim a Cordão de Ouro ela é um grupo muito grande aqui em São Paulo no geral ela já é um evento muito grande ela já é um grupo muito grande então nós temos vários representantes da Cordão de Ouro dando aula em São Paulo e no interior de São Paulo né então acaba que assim chega de final de semana nós temos quatro às vezes quatro eventos três eventos do mesmo grupo acontecendo na mesma data né então a gente acaba priorizando os eventos do nosso grupo dos nossos amigos eu acho que isso acontece com todo mundo né quando você tem um evento para escolher você acaba priorizando aquele que é teu amigo que você tem um pouco mais de intimidade que você quer prestigiar a festa dele então a gente tem esse costume eu pelo menos né acabo frequentando muito os eventos da Cordão de Ouro por conta disso aqui chega agosto para frente a gente tem vários eventos acontecendo e às vezes assim de manhã a gente vai em um a tarde a gente vai em outro o interior de São Paulo tem Cordão de Ouro praticamente no interior todo aqui e a gente acaba visitando bastante né os nossos amigos aí eu tenho a galera que a gente que eu sempre estou sempre alguns eventos aqui de São Paulo que a gente sempre acaba indo né o evento do Contra Mestre Gugu do Quilombolas lá o pessoal do Mestre Paulão sempre que tem o evento do Contra Mestre Gugu aqui a gente está em São Paulo né ele sempre vem só em janeiro para cá e aí faz o evento dele eu vou no evento dele e é basicamente isso a gente sempre está procurando as rodas de capoeira que tem para jogar a gente vai mas foi como eu falei para você eu acabo sempre priorizando os eventos do grupo mesmo para estar né mais próximo do pessoal e durante a semana a gente tem várias rodas em São Paulo que acontece também e por conta que eu tenho o trabalho que eu dou aula à noite todos os dias acaba dificultando de estar indo em algumas rodas mas sempre que dá a gente vai né como eu falei eu tenho um trabalho em parceria com meu esposo e a gente às vezes acaba até revezando ah um vai o outro vai um fica na academia o outro vai nas rodas né porque as coisas acontecem também bastante durante a semana e como eu dou aula até às 10 da noite todos os dias fica um pouquinho complicado para estar saindo da academia para ir em determinados eventos né mas a gente tem uma sempre que dá uma parceria aí com o pessoal perfeito e que outras vozes que outras pessoas influem fora do grupo influenciam a tua formação é só o pessoal da cordão de ouro ou eu gosto da voz de tal pessoa eu gosto do jogo de tal pessoa conta um pouquinho para nós para nós podermos conhecer a Mestra Grazi eu poderia falar vários nomes para vocês aqui que são pessoas que são inspiradoras que eu já frequentei rodas e que eu admiro muito né o Mestre Catitua Mestre que eu admiro bastante também mas assim eu hoje como mulher e como né que traz um pouco da proposta da nossa live também eu vou falar de nome de mulheres tá que é para a gente trazer esse universo presente aqui né então eu admiro muito você quer que eu fale de mestras que não são do grupo né então assim eu admiro muito as mestras do meu grupo com certeza e aí uma mestra que eu acho completamente inspiradora é a Mestra Mara ela é maravilhosa né a Mestra Mara ela tem uma fala muito bonita ela tem uma capoeira maravilhosa e ela sempre trouxe eu tenho um olhar assim para ela desde quando eu a vi a primeira vez e que eu era mais nova ela sempre teve aquela postura da mulher que toca da mulher que canta da mulher que chega em você e te dá um toque às vezes ela nem conhece ela vem ela conversa com você sabe então assim ela já deu aula na minha academia inclusive e as minhas alunas falam isso nossa ela é muito legal ela conversa ela dá toque sabe ela participa então eu acho ela uma mestra muito inspiradora ela é sensacional assim maravilhosa tem uma outra pessoa que eu acho extremamente auto astral que ela não é mestra de capoeira ainda mas é a vida inteira na capoeira eu gosto demais dessa pessoa que é a Mônica Lobão né a filha do mestre Lobão então eu conheço a Mônica também desde sempre e e a Mônica ela é uma pessoa super auto astral tem uma capoeira maravilhosa e essa mesma ideia de que canta de que toca de que participa e que tem uma postura legal né então também é uma pessoa muito inspiradora que eu admiro demais é e tem várias né que são que são assim você fala que eu falo essa parte inspiradora né infelizmente nós não temos muitas mestras de capoeira em São Paulo né se você for ver a quantidade de mestres de homens que tem e você for comparar com mulheres nós não temos né muitas mulheres mestras de capoeira temos muitas ótimas capoeiristas mas com essa formação de mestres nós não conseguimos a gente não consegue faz uma lista aí pra mim assim rápido de mestras que tem né fora do da cordão de ouro na cordão de ouro a gente não tem uma relação tão grande quanto tem de homens então por isso que eu falei pra você que quando você me pergunta uma pessoa inspiradora eu trago o nome de uma mulher pra que pra que a gente tenha sempre essa essa representatividade né perfeito e 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 aí eu perguntaria e aí aí em um tom provocativo mas porque a gente precisa o que que a senhora pensa sobre rodas só de mulheres né e pra senhora pra gente poder entender aí também o seu pensar a gente né já entrevistou também outras outras mestras aqui então eu gostaria de saber da sua opinião sobre isso olha eu tenho uma opinião um pouquinho diferente de muitas mulheres na verdade né e não não é que desculpa ele cortar mas assim ó é isso que a gente quer ver é essa sua opinião é exatamente isso por isso que a senhora está aqui porque assim ó às vezes a gente fica às vezes a gente quer fazer o bom moço né e quer ser quer ficar de bem com todo mundo né não a senhora a senhora já tem uma uma como é que é uma visibilidade pelo pelo nível que a senhora atingiu e a senhora é uma formadora de opinião então a senhora precisa ter sua opinião né fique à vontade sim na verdade como eu falei eu não sou defensora do movimento feminista tá eu não sou a pessoa que faz o evento feminino vamos ser bem sinceros eu não sou a pessoa que a Mestra Graça está organizando um evento feminino mas eu enxergo e entendo a necessidade que a mulher tem em relação a isso tá eu fui uma mulher que que eu comecei a treinar capoeira é uma menina que comecei a treinar capoeira que sempre tive um bom incentivo do meu mestre então meu mestre ele tinha grupos de treinamentos femininos né ele fazia isso até na casa dele na época e assim era um treino que era só para mulheres então a gente ia para treinar e treinava tocar e treinava o canto e treinava a capoeira e treinava tudo então assim a gente treinava até o que muitas mulheres não tiveram né que é aquilo como você vai chegar numa roda e ter uma postura de pedir um instrumento para um homem que vai falar não para você eu tive esse tipo de treinamento então eu não vejo eu não vejo a necessidade não tive a necessidade de organizar coisas femininas para me sentir num lugar que eu tenho que estar confortável que é a roda de capoeira que ela também é para uma mulher então eu não me sinto desconfortável como muitas eu já ouvi muitas falas de muitas mulheres de que não se sente confortável numa roda de capoeira impedir um instrumento para tocar e cantar uma música e fazer um jogo ou comprar um jogo e tirar uma outra pessoa né então assim isso para mim sempre foi uma coisa confortável eu nunca tive problema em relação a isso que eu acho que o problema maior da mulher na capoeira é a postura né é trabalhar essa postura a confiança da mulher conseguir fazer isso né e ter um bom resultado em relação a isso então muitas mulheres na capoeira já traz esse lado da insegurança porque foi como eu falei eu acredito que isso que essa insegurança seja justamente por conta disso que eu te falei sempre teve mais homens mestres de capoeira e há 20 anos atrás esses mestres de capoeira eram os contramestres eram os professores que estavam na liderança das rodas de capoeira então quando a mulher chegava para treinar era o homem que estava tocando para ela jogar era o homem que estava cantando a música que ela ia entrar numa roda e ia jogar então a mulher ela acabou também que eu vejo isso como uma coisa assim é confortável eu vou entrar eu vou jogar capoeira eu não preciso tocar eu não preciso cantar porque tem alguém que vai fazer isso para mim a mulher também passou por esse papel né então muita mulher fala só o homem não dá espaço mas teve muita mulher que não foi atrás do seu espaço então eu vejo como você perguntou para mim em relação ao evento feminino eu acho importante para essas mulheres que tem esse tipo de insegurança né no evento feminino às vezes teve muitas mulheres muitas mulheres não tem a oportunidade de ser convidada para dar aula no evento de capoeira e dentro do evento feminino ela tem essa oportunidade porque as pessoas falam não só vou convidar para a mulher para dar aula aí convido uma mulher para dar aula que dá uma visibilidade para ela e uma certa segurança né em estar dando aula de capoeira em estar participando e isso é importante e a mulher se sentir acolhida né ela se sente acolhida quando ela está no evento feminino que tem uma mulher tocando e ela vai pedir o instrumento ela vai se sentir acolhida porque ela não vai ter medo de ser o homem e de julgá-la porque a gente passa por isso eu sou mestra de capoeira e a gente passa por algum lugar por alguma roda que você vai pedir o instrumento e a pessoa te olha com uma cara assim será que você sabe tocar? sabe? toda mulher passa por isso até um determinado tempo da capoeira até que ela seja conhecida até que ela sabe? toda pessoa passa por isso toda mulher passa por isso coisa que com o homem não acontece né? você pega um um graduado de capoeira um monitor de capoeira ele pede um instrumento para um homem ele não tem esse olhar que a mulher tem então a mulher ela sabe que ela tem esse olhar de que as pessoas julgam né? o grande mestre boca rica beijo para você cebolinha também então eu acho que é eu acho que é isso a mulher ela tem essa essa necessidade de muita mulher precisa desse apoio do evento feminino eu não precisei eu comecei a ver a necessidade disso quando eu tive as minhas alunas então assim quando eu tive as minhas alunas eu percebi que a segurança que eu tenho muitas alunas minhas não tinham mesmo eu passando isso para ela vai lá toca vai lá pega o instrumento vai lá joga vai lá compra o jogo faz isso faz aquilo eu vi que muitas alunas minhas não tinham essa segurança que eu sempre tive e que eu tentei implantar para elas mas isso é uma coisa de pessoa para pessoa então quando eu vi isso aí eu percebi que eu realmente precisava fazer o que meu mestre também fez por mim então eu comecei a fazer treinos femininos eu comecei a organizar para que as meninas se encontrassem para treinar eu comecei a ensinar você tem que agir de tal forma na roda de capoeira assim que você tem que fazer se alguém fizer isso com você passar essas orientações para ela então eu acho que os movimentos femininos ele deve vir numa junção de apoio a essas meninas que tem essa insegurança mas que não seja a sua base porque a mulher não tem que jogar capoeira só com mulher ela não tem que treinar só com mulher ela tem que jogar com homem ela tem que treinar com homem ela tem que ser à frente de uma roda de capoeira da mesma forma que um homem é essa é a minha visão perfeito mestre eu vou pedir licença para citar algumas pessoas que estão conosco eu sei que a senhora já viu algumas mas algumas só passaram por aqui outras estão conosco outras não seguem há bastante tempo me ajuda aí Fly a Mestra Pantaneira é isso? a Mestra Pantaneira é a senhora André Moraes Mestra Grazi Maravilhosa Rafa Martins isso aí é o como é que é o fã clube da Mestra eles estão no raluz aí eu achei eu achei que era o seu fã clube aí Mestra eles estão no raluz Edi Edi Delanei Daniel Mora Eduardo Baiano cabeleira mestre Júnior Orca formado capitão a Mestra Pantaneira dizendo ser mãe e ser capoeirista é ser duas vezes guerreira linda Mestra Grazi Mestra Pantaneira também é da Cordão de Oio também é uma representante nossa ela esteve conosco faz uma semana né Flay acho que foi na semana passada que ela esteve alguma coisa assim quem mais a Contra Mestra Idalina um beijo para a Contra Mestra Idalina maravilhosa ela também nossa ela cantou uma música para mim que eu achei realmente em Flay até nós teríamos que um dia colocar a música dela aqui porque ela me prestou uma homenagem e eu para devolver a homenagem para ela você tem que fazer uma música para ela agora toda semana ela fala uma música nova uma cantoria nova no Facebook que eu acompanho ela verdade mas o Flay está me querendo dar rasteira né Flay sabe que não é vamos adiante Tereza Veras Mestre Binho cada live um livro Mestre Binho Mestre Limãozinho grande amigo do programa grande abraço José Juracy Almeida Lara Mestre Higino Cardoso de Souza Filho deve ser Mestre Higino né não sei qual é que conhece ele não não é André Moraes cadê ah também é o seu Flávio Flávio cadê a Joana Luane é ó Luane Cassano André Moraes Luane é o seu mestre da Cordão de Ouro também legal pessoal principalmente vocês que são da Cordão de Ouro eu pediria que compartilhassem para que outros da Cordão de Ouro pudessem ver a meta grave né o Mestre Giló Capoeira Marcelino também como nos acompanha aí é o homem da carteirinha do programa né Flay o Mestre Marcelino é o homem da carteirinha ele é fã de carteirinha aqui do programa está sempre conosco Maílson Caverna CDO ele também é da Cordão de Ouro de Rondônia Mestre Marrom Mestre Danoninho também Mestre Danoninho de Abotão dos Guararaques Ronaldo Boris Cebolinha também é Cordão de Ouro Cebolinha Cordão de Ouro dos Estados Unidos Ricardo Corsi a Moleca Mestre Boca Rica o Ricardo Mestre Boca Rica Barcelona Barcelona né o Mestre né é da Espanha isso a graduada eu acho que graduada a Moleca né Leonora Eugênia Ferreira um grande abraço né quem mais é Mestre Pantaneira tá a Rosilda Andrade também Rafinha é uma galera ó Mestre Salvador 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 CDO Capoeira também saudades de você aqui no México esse é do México é ele é do México já estive lá também com ele é então saudando vocês todos né eu só abro essa sessão porque assim o pessoal que nos prestigia eu gosto de fazer essa referência também porque nós também nós também sobrevivemos por causa por causa da nossa audiência né o programa está até agora por causa da nossa audiência e amanhã o nosso último programa aí nós entramos em férias e depois voltamos só em janeiro avisando também o pessoal Mestre eu vou fazer uma fala que é que na outra vez acho que eu não fui bem entendido mas eu vou reforçar ela nós homens em outro grau em outro grau obviamente que vocês têm a cobrança muito maior eu reconheço isso eu tenho certeza disso eu tive alunas né eu já dei aula para muitas mulheres né eu tive alunas formadas e eu sei que é diferente aí nós vamos tocar isso mais à frente do nosso bate-papo mas todos nós somos de uma forma ou de outra testados eu cito sempre que logo que eu me formei mestre eu fui testado por alguns mestres do meu estado né ah mas será que porque eu não era muito conhecido ah mas será que ele sabe tocar ah mas vamos ver se ele sabe jogar né obviamente realmente que para a mulher existem outros desafios e quem sabe né e pelas pelas falas que a gente já ouviu aqui realmente desafios bem mais desafiadores vou me permitir fazer esse mau uso do nosso português né eu acho que o ser humano é testado o tempo todo né não só mulher o ser humano é testado o tempo todo a nossa vida é a base de teste é uma atrás do outro exatamente eu acho que é importante que a gente reconheça e eu acho que isso pode facilitar para as mulheres porque dizer assim olha os homens também são testados mas vocês terão uma cobrança muito maior e se não for a cobrança ainda tem a jornada dupla e se não for só a jornada dupla da casa também é a jornada de levarem os seus filhos para a roda ou deixarem os seus filhos com alguém para poderem estar aqui numa live como nós então nós do programa reconhecemos esse a mais essa questão a mais das mulheres mas eu gostaria de dizer que todos somos testados na roda todos isso é importante que as pessoas entendam para que quando forem testados levem isso numa boa tirem de letra assumam para si o que precisa ser assumido mas era só para dizer isso e vamos adiante com as suas histórias Mestre conte para nós Mestre algumas histórias interessantes que a senhora viveu na roda de capoeira pode ser como mulher ou como capoeirista de uma forma geral teve uma roda que aconteceu isso isso aquela história legal que a gente conta encontrei tal mestre na roda não conheci tal pessoa conta umas histórias legais para nós que isso sempre enriquece as lives sim com certeza vamos lá na verdade assim o que eu acho que não sei se é legal eu acho engraçado né mas assim eu tenho praticamente um metro e meio de altura eu tenho um metro e cinquenta e quatro sou super pequenininha e assim era engraçado eu acho isso engraçado porque eu sempre tive assim um jogo um pouco eu não digo um jogo mais apertado mas eu sempre tive um jogo um pouco mais não só aquele jogo mais afastado sabe aquele jogo de entrada de saída mas a senhora é pequena né se a senhora ficar de longe o seu pé não chega eu sou pequeno também exatamente eu sempre gostei muito que meu pé chegue no endereço que a gente coloca lá mas e assim eu sempre gostei muito desse tipo de jogo assim e é sempre muito engraçado porque as pessoas que não me conhecem quando me vi entrar na roda de capoeira falam nossa mas essa pequenininha não sei o que nossa mas essa pequenininha folgada mas nossa coisas assim sabe então tem uma história que eu conto que eu acho muito engraçada eu tava num evento no capoeirando e eu tava jogando numa roda e eu sempre né sempre foi como eu falei que essa questão da postura me enfiava por mais que eu entrasse 30 segundos na roda alguém me tirava eu ia lá de novo eu entrava e aí tinha uma roda que só tinha homem eu tava lá no meio eu tava jogando de repente e pula na roda e compra comigo mestre king quando eu vi aquele homem daquele tamanho com aqueles cabelos balançando assim comprando comigo eu falei meu Deus e agora né o que que vai ser ele vai vir com esse pé com o pé quente aqui pra cima de mim vou ficar nervosa mas assim eu acho engraçado porque eu tava lá toda toda jogando não tô aqui tô jogando quando ele comprou que ele comprou que ele comprou comigo minha perna deu uma tremida assim eu falei não vou jogar e aí eu entrei pra jogar ele veio pra cima de mim aí depois ele conversou comigo bom legal não sei o que eu acho isso muito engraçado essa relação assim do que assim eu falo não eu vou lá eu vou jogar tal e aí quando você vê uma pessoa comprando com você uma pessoa que eu também admiro que eu acho muito boa a capoeira dele e a pessoa compra com você e você treme assim sabe isso faz muitos anos e eu achei uma situação muito engraçada porque a roda inteira deu risada na hora né que ele comprou comigo eu falei pelo amor de Deus coloquei a mão na cabeça assim ó e falei meu Deus do céu e agora a roda inteira começou a dar risada aí já ficou um jogo descontraído e foi muito engraçado né e eu acho que essa é uma situação e aí também tem uma outra situação que eu acho muito engraçada há muitos anos atrás tinha um programa na TV na TV da Band que era o programa do Marcos Mion eu não lembro o nome do programa agora mas era um programa que tinha na Band que tinha o Marcos Mion e eles faziam umas competições aí tem uma vez que foi uma competição da Cordão de Ouro com um outro grupo o Anjos do Sol e aí tinha que fazer uma interpretação numa prova e aí me colocaram pra fazer essa prova eu tive que fazer a reprodução daquele filme daquele Flashdance sabe que tinha as polandas o poland e a dancinha eu tive que eu sei rir né conte devagar porque essa história vai render likes aqui então conte bem devagar porque essa já me interessei por essa história e eu assisti e eu assisti esse programa eu não duvido que eu não tenha assistido esse também é o descontrole é esse mesmo é esse mesmo procura aí pra nós procura eu vou procurar eu acho que isso não tem isso não tem na internet na época não tinha muita coisa a gente tinha fita eu tenho fita disso você tem noção você está cassete disso é muito tempo atrás a senhora não fale muito assim a senhora começa a entregar a sua idade e eu dizendo e eu dizendo não tinha nem o facebook pra compartilhar nessa época era o Orkut era o Orkut é se não não digo mais mas assim e aí eu tive que fazer reproduzir esse clipe então você imagina né eu com essa fama que o povo fala que eu tinha fama de brava meio metro de altura fama de brava né eu tive que fazer reproduzir esse clipe e todo mundo assistindo todo mundo da capoeira assistindo essa competição imagina né competição de capoeira num programa da band todo mundo queria assistir né na época não tinha essa coisa assim da capoeira passei na tv e tal tanto e aí eu tive que fazer essa reprodução então você imagina eu de colã de polaina fazendo a dancinha lá do flash dance alongamento não sei o que uma vergonha danada todos os mestres vendo isso o flash dance é aquela que tem o balde d'água que ela puxa a cordinha e cai a água ah eu não lembro agora se era isso mas eu lembro que eu tinha que fazer uma cena desse filme e aí e aí tava eu lá de colã polaina fazendo a dancinha e tal e fazendo os alongamentos e aí depois disso eu tô torcendo muito pra que o fly eu tô torcendo muito pro que o fly ache essa coisa na verdade assim não vai ver não vai vai nós vamos achar nós vamos achar e aí assim foi muito engraçado porque foi como eu falei todo mundo viu isso de repente passou o seu tempo eu tava numa roda de capoeira do mestre Virgulino comprou comigo e fez a dancinha no pé do perival na minha frente ele começou a fazer a dancinha assim antes de jogar comigo eu não sabia se eu ria se eu chorava me deu um desespero e até hoje o mestre Virgulino ele me vê ele faz a dancinha assim na minha frente então assim foi a apagação de mico né da história da capoeira que eu tive que passar graças a Deus que a gente não tinha Instagram não tinha Facebook não tinha nada e nem tecnologia pra compartilhar uma coisa dessas ô mestre mas a pergunta que não quer calar é vocês ganharam ou perderam? nossa essa prova eu ganhei o jogo nós perdemos no final da semana a gente perdeu mas essa prova aí eu ganhei ganhei essa prova do Flashdance era quem tivesse a melhor representação da menina né e aí tinha os movimentos que tinha que fazer tipo um macaco S dobrado não mas foi assim imagina né eu fazendo isso na época eu morria de vergonha né eu não entrava nem no samba de roda eu tinha toda uma vergonha dessas coisas assim e aí caí nessa prova pra fazer quando eu vi o que era a prova eu falei meu Deus eu tive que ensaiar eu tive que treinar isso uma semana pra fazer né a prova foi uma coisa assim de louco então isso é uma coisa que eu acho muito engraçada inclusive mestra a gente o Fly tu tem aí a música não mas não mestra vamos 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 adiante na história mestra o Fly deixa eu dizer uma coisa tu não foi eficiente essa vez eu tava torcendo pra que tu colocasse aqui não tem eu já procurei isso eu já procurei rodei o youtube inteiro não tem não tem isso é difícil eu vou falar contigo aqui aonde tu acha porque eu tenho uns arquivos só um pouquinho só um pouquinho mestra eu sei eu sei que você tá fazendo vai vai que eu acho que a gente consegue tá vamos lá vamos lá então pelo amor de Deus ô mestra e a gente tá indo assim a gente já deu essa descontraída falamos um pouco mas eu gostaria agora que a gente que a gente pudesse falar um pouco de alguns desafios da senhora na roda agora agora desafios tá sim momentos assim que a senhora precisou enfrentar não por ser mulher mas como por ser mestra né que poderia ser um mestre né que a senhora enfrentou como como responsável pela roda situações sim que a senhora teve que decidir na hora ali né pra conta aí pra nós pra gente poder entender também dessas dificuldades e coisas que passam foi como eu tava falando né a minha formatura de mestre é muito recente foi em outubro novembro na verdade novembro do ano passado eu já estava grávida e então passei por poucos momentos assim de participar de eventos já com a graduação de mestra né fui em acho que em fevereiro foi o último evento que eu fui depois já veio a pandemia e acabei não indo mais mas eu tenho alguns relatos sim de antes disso ainda quando eu era contra mestre mas assim eu já participei de momentos assim de ver coisas assim que é até meio delicado de falar mas de de pessoas que me conhecem há muitos anos dentro do próprio grupo sabe e eu tava no comando de uma roda e eu falei eu falei vou contar uma situação pra vocês eu falei assim ó agora não é pra comprar só entra de dois em dois na roda e aí fulano foi lá e pulou na roda pra comprar e eu peguei o berimbau coloquei nele e tirei ele da roda tocando eu falei não agora não é pra comprar ah mas por que eu falei porque eu tô falando que não é pra comprar porque se fosse qualquer um outro mestre que falasse pra não comprar você não compraria então agora não é pra você comprar porque é assim pra todo mundo de dois em dois e essa pessoa que eu fiz isso é uma pessoa que me olha estranha até hoje né porque eu não deixei a pessoa entrar na roda e eu tenho certeza que se fosse qualquer um outro mestre que tivesse feito talvez a pessoa teria saído que tivesse ficado quieto né então a pessoa quis discutir comigo essa situação de por que que eu coloquei o berimbau e tirei a pessoa coloquei o berimbau e tirei a pessoa porque eu falei que agora não era o momento pra comprar então que não era permitido isso né então eu acho que a gente tem muito isso né a questão de às vezes a gente enquanto mulher falar que não e que não é agora e que não vai acontecer e aí tem essa essa rejeição da pessoa da pessoa que tá lá não aceitar aquilo então eu acho que isso foi uma coisa que assim que me marcou bastante eu lembro que na época que eu coloquei o berimbau e que eu tirei a pessoa pra isso é é mais não o fato da capoeira jogada nem nada mas o fato disso mesmo de você infelizmente ter que se impor daquela história sabe que não aprende pelo amor aprende pela dor é mais ou menos isso né de você ter que se colocar a cara lá porque a pessoa simplesmente não respeitou uma coisa que você pediu que poderia ter evitado uma situação chata se a pessoa tivesse respeitado uma coisa que você determinou ainda naquele momento assim então isso foi uma coisa que me marcou bastante que aconteceu esse esse fato específico porque a pessoa ficou teve uma disposição comigo até hoje né então foi por isso que me marcou mas já aconteceu várias vezes de ter que parar a roda de ter que tirar e acontecer isso né então quando você tá no berimbau e você tá numa roda muito cheia e você tá comandando aquela roda aí você vê um monte de gente pulando pra cima vindo vindo pra cima da roda fechando a roda que você pega o berimbau e você abre a roda você fala vai mais pra trás abre a roda essas coisas assim e você vê que você tem que fazer toda hora porque a pessoa já acontece na roda de capoeira com o homem né se você tá na roda aquela galera com aquela aflição de jogar aquele momento de jogar e aí você ter que fazer isso e ter que afastar né boa noite mestre mestre Boca Rico está se despedindo foi um prazer ter você aqui conversando grande abraço com aquilo que a gente tá conversando com licença de novo mestre que eu vou citar algumas pessoas e até alguns comentários bem interessantes aqui deixa eu ver então o mestre Boca Rico tinha falado que pra mulher a diferença social assim como para outros segmentos da sociedade com menos oportunidades né acho que é graduada moleca dizendo e isso não justifica o olhar que é dado para a mulher como a mestra falou antes ah tá antes ela falou alguma coisa também ah sim peraí sim mas a mulher para mas a mulher para muito maior né principalmente um meio como uma capoeira que é essencialmente masculino eu acho que esse meio tá mudando né tá mudando eu acho que nós temos mulheres extremamente competentes assim como temos homens competentes assim como temos né extraterrestres competentes mas né então eu acho que tá mudando não é porque eu ia falar eu fiquei meio assim né falei uma falei outra como se tivesse poderia ser que né o Rafa Martins disse ó todo baixinho tem fama de folgado mas não é não o Rafa tá dizendo o mestre Moreno tá conosco também é o Rafinha tá dizendo que não não foi Rafinha quem foi que disse isso eu acho que vamos ensaiar para o próximo batizado esflash dance mestre o Rafa tá falando deixa aí eu acho que isso aí vai super importante o mestre Sidney mestre Sidney lá de de agora sempre aquelas aqueles apagão que me dá lá de é do recôncavo não vi aparecer aqui é não é do recôncavo lá de pai ajuda aí ele lá do recôncavo baiano é de mestre Sidney quem eu tava procurando poxa vida coisa séria né eu tava procurando ainda esse flash desse cara tu não achou ainda você é muito incompetente não tem não tem não tem não tem o mestre uma outra coisa que eu queria que a senhora falasse antes de passar a pergunta do Salgado que também fez uma pergunta eu queria que a senhora falasse um pouquinho das suas viagens internacionais acho que a senhora fez algumas né se ela pudesse contar um pouquinho desse relato de como tá ah olha só uma coisa legal aqui o André Moraes a mestra faz um trabalho lindo com crianças com mobilidade resuzida depois a gente vai falar sobre isso também mas mestra fala um pouquinho das suas viagens e o que a senhora encontrou né de diferente existe diferença nos estilos a cordão do modo de jogar estilos não do modo de jogar a cordão de ouro aqui no Brasil e fora do Brasil conta um pouquinho pra nós disso aí é na verdade assim a minha primeira viagem internacional foi pros Estados Unidos e não eu não fui levada pelo grupo cordão de ouro eu fui levada pelo grupo força rara do mestre ninja né então eu não fui pelo grupo da cordão de ouro e eu fui eu fui pra pro evento dele ele me levou pro evento dele coincidiu de quando eu chegar lá o mestre ninja rompeu o cotovelo os ligamentos do cotovelo e aí ele não podia dar aula e ele não tinha quem ajudasse então ele pediu pra que eu ficasse com ele durante esse tempo de recuperação então eu fui pro Estados Unidos pra ficar um mês e fiquei cinco né porque eu fiquei ajudando ele lá na academia dele e aí eu acabei ficando lá dando aula pra ele lá na academia dele aí teve a maior dificuldade pra mim é a questão da língua né eu por mais que eu fiquei cinco meses eu não falo inglês é só o básico mesmo que eu usava pra dar aula e aí tinha aquela questão de que eu tava lá e eles queriam os americanos queriam aprender português então eles não queriam falar inglês comigo eles queriam falar português né fiquei em casa de brasileiro então fiquei na casa do mestre ninja então a questão da língua pra mim era muito difícil e aí a questão da capoeira o que eu vejo mais o que mais complicado assim né eu não vejo muito em relação a jogo porque eu acho que hoje em dia não tem mais aquele negócio que só o brasileiro é bom de capoeira né na verdade tem muita gente boa de capoeira pelo mundo inteiro então assim muitas pessoas que treinam e que aprendem capoeira e que treinam a língua e que aprendem a cantar e tocar e tudo mais mas a minha maior dificuldade quando eu fui pra fora é sentir a energia pra jogar capoeira então isso foi uma coisa que eu percebi que a gente tem aqui que a gente não valoriza né aquela história de que quando bate o arame no berimbau e que as pessoas cantam e que te dá aquela energia que você sente assim quando você entra numa roda de capoeira lá talvez não tenha né então lógico quem tem um trabalho muito antigo na época que eu fui pra eu fui pros Estados Unidos a primeira vez eu fui em 2011 e então o trabalho do mestre ninja era um trabalho não muito antigo e os alunos dele não falavam português então o coro tem um sotaque diferente então a questão da energia pra jogar capoeira foi uma coisa que eu senti muito né o restante foi como eu falei eu vejo que eles vão muito atrás do que do que o brasileiro tem aqui né e o outro país que eu conheço é o México já fui pra algumas cidades do México Estados Unidos eu também rodei um pouco fui pra outros outros academias da Portão de Ouro lá dos Estados Unidos e de outros grupos também participar dos eventos porque eu fiquei de setembro de outubro a fevereiro nos Estados Unidos quando eu fui então eu consegui ir pra alguns eventos de capoeira lá e foi como eu falei eu vejo assim conheci o mestre Amém pessoalmente é assim tem um trabalho que eu juro pra você tem alunos do mestre Amém que eu não sabia que era americano de tão fluente que é o português deles assim muito bom então são pessoas que pela por tudo que a bagagem que o mestre Amém carrega da dança afro da parte da religião dele então assim eles tem uma abertura pro lado cultural muito grande então eles estudaram muito sobre isso né em relação a então foi como eu falei tem gente que a gente percebe muito a diferença do brasileiro e da pessoa que não é do estrangeiro mas também tem outros que já estão mais ou menos super acompanhados em relação a isso a Cordão de Ouro tem trabalho pelo mundo inteiro né e a gente tem oportunidade de conhecer mesmo não viajando pra fora a gente tem oportunidade de conhecer esse pessoal no Capoeirando que é o evento do Mestre Sussuna né então é um evento que vem gente do mundo inteiro que você vê o pessoal jogando muita capoeira tem países que jogam uma capoeira diferente da capoeira daqui que essa foi a sua pergunta né tem gente que trabalha um pouco mais esse lado da parte da movimentação que explora um pouco mais isso da Cordão de Ouro mas são fases né tudo depende do professor que está no guia disso tem gente que gosta mais da capoeira com menos contato tem gente com mais contato e como eu estava falando no México eu já sinto um pouco mais parecido com o Brasil os mexicanos são muito parecidos com o Brasil a parte do acolhimento né eles não tem eles são calorosos como os brasileiros então no México eu me senti mais confortável em relação a jogar capoeira em relação a essa questão da energia que eu falei para vocês mas tem muitos muitos brasileiros lá fora fazendo trabalhos que aproximam cada vez mais os estrangeiros dos brasileiros e vai igualando isso mesmo não tem mais o que aquela fala antiga que capoeira para estrangeiro é má não existe mais isso né eu acho que não perfeito mestra duas perguntas assim uma é como é que como é que está a academia que a senhora está trabalhando nesse tempo de pandemia a senhora está conseguindo desenvolver trabalho não está tendo trabalho lá porque é uma academia como a senhora disse de extrema relevância e até para para a história da capoeira de São Paulo né e eu gostaria que a senhora pudesse falar como é que a senhora está desenvolvendo nesse período e depois dessa pergunta aí essa é uma pergunta do Salgado da Cordão de Ouro também grande parceiro nosso aí e depois dessa pergunta a gente vai aí abordar o tema que é o o foco aí do nosso da nossa entrevista mestra é vontade então vamos lá na verdade vou responder aqui o que o Salgado falou eu acho que assim para quem tem principalmente uma academia só de capoeira já não é uma coisa muito fácil de de administração de levar né então a capoeira ela sempre tem os altos e baixos assim como todas as outras lutas tem dia que a sua academia está lotada e tem dia que não está eu acho que é muito tem muito essa essa renovação né de você coloca assim de dez iniciantes desses dez iniciantes quantos vão ficar? Três então tem muita questão de administração do trabalho o tempo todo a gente entrou na pandemia e eu consegui manter nós ficamos quatro meses de porta fechada sim fechada mesmo sem nenhum aluno não sei quanto tempo vocês ficaram aí no sul mas aqui nós ficamos de março a academia foi abrir em julho praticamente para agosto de porta fechada pagando aluguel né então foi uma coisa complicada mas a gente trabalhou com as aulas online né nós fizemos aqui nós fizemos grupos grupo fechado eu fiz um instagram fechado para os alunos e aí a gente revezava porque tinha aluno que não se adaptou com o zoom tinha aluno que era com o instagram então a gente revezava dois dias eram aula no instagram dois dias eram aula dois dias eram aula no zoom e assim a gente foi foi levando né muitos alunos pararam com a pandemia isso acho que todo mundo passou por isso perdeu aluno isso foi inevitável né a gente perder público para capoeira muitos pararam mas também foi como eu falei a capoeira renova e a gente tem que aproveitar essa oportunidade que a gente teve de abrir as portas as pessoas estarem na sede de se movimentar de fazer exercício de sair de casa e o que a capoeira tem que as outras coisas não tem o acolhimento né então a gente tem que aproveitar essa situação para trazer as pessoas para capoeira né então a pessoa que está trancada dentro de casa sem se exercitar durante oito meses sei lá já perdi até as contas de quantos meses a gente está de dia com a inteira nossa eu acho que nós não sei já perdi as contas mas a pessoa que está em casa nove meses trancada você acha que ela ela vai na musculação você acha que ela que aquilo basta para ela sabe a gente ficar lá sozinho treinando na capoeira não você vai conversar você vai ter mais gente ao mesmo tempo fazendo aquilo que você está fazendo então eu acho que a gente tem que usar a ferramenta que a gente tem né que é esse lado da capoeira da parceria da alegria da capoeira e tentar trazer as pessoas para entrar então como eu falei a gente sofreu esse período de perder alguns alunos como ao mesmo tempo tiveram muitos alunos como esses meus que estão aqui na live que foram muito parceiros da gente sabe continuaram pagando as suas mensalidades mesmo teve gente eu tive aluno que veio na minha casa que não fez uma aula online mas que veio na minha casa passar o cartão na maquininha do meu aqui para pagar o pano semestral dele então assim sabe assim a gente teve apoio de alunos que mesmo assim ó ó mestra não está rolando online para mim eu não gosto eu moro no apartamento muito pequeno eu não sei como que é a estrutura de vocês aí no sul mas eu trabalho nossa academia no centro de São Paulo no centro de São Paulo o que que acontece os apartamentos são né eu moro as nossas aulas online gente era aqui ó olha o espaço que eu dava aula meu apartamento tem 37 metros quadrados eu dava aula online nesse espaço né nossas aulas online era aqui então assim ao mesmo tempo que a gente cobrava do aluno falou assim ó gente o nosso espaço também é pequeno né para dar nossas aulas então a gente até está rolando um não se assuste nessa ó não se assuste nessa que não é o flash dance ainda então esse vídeo ó apagação de micro que a professora tem que a mestre tem que pagar tá vendo imitando bicho tem esse vídeo aí tem o meu imitando elefante imitando girafa um monte de coisa mas Mestra para quem dançou flash dance imitar um elefantinho é barbada a gente tira de letra olha lá cobra cobra então assim esse foi o meu espaço de aula online gente que eu estou até hoje dando aula online não então eu tenho trabalho com educação infantil né essa turminha é minha turminha do maternal e aí eu tinha que adaptar e fazer tá vendo fazer fazer o que a gente tem e assim a academia ficou fechada olha só olha o que mais me chama atenção é que a sua veia artística está presente sempre né depois de ver isso a gente tem certeza que as caras iam ganhar o flash dance lá isso não tem dúvida depois de nove meses de aula online que você já não tem mais pior não é aula online pior é isso aí é a videoaula porque você não sabe o que a criança está fazendo você tem que mandar videoaula toda semana hoje eu gravei aula de natal você imagina hoje eu gravei aula de toquinha de papai noel na frente da árvore de natal lá na academia mas assim você tem que ter a criatividade de fazer essas aulas você não aguentar mais você tem que trazer o lúdico para a criança foi bem difícil mas assim a gente passou por essa fase está passando infelizmente os casos estão aumentando muito em São Paulo eu não sei como é que a gente vai o André está falando aqui que a aula online foi muito importante para ele que salvou a saúde dele nesse ano o André foi um que super enquanto as pessoas engordaram na quarentena o André emagreceu porque ele continuou treinando mas assim a gente propôs para o aluno respondendo aqui o salgado a gente propôs para os alunos as aulas online eu não dei muito dessas aulas eu fiz mais com as crianças as de educação infantil e a online com as aulas crianças da academia o contramestre é de que ficou com as aulas dos adultos até porque eu estava no meu na minha recuperação de de parto mesmo né mas eu voltei com um mês a minha filha fez 30 dias eu já estava dando aula online para as escolas então assim isso foi que o que a gente isso foi que fez a gente segurar as pontas as aulas online e a parceria dos alunos e agora que a gente abriu como eu falei renovou a gente acabou de batizar aqui agora a gente fez um evento fechado para os alunos eu batizei 13 e cortei os verdes entraram depois entraram na pandemia eu tive cordão verde que entrou na aula online que quando foi presencial a gente batizou agora né então assim tá rolando tá entrando o aluno né você fala assim meu a gente tá vindo na pandemia você batizou 13 cordões verdes tá renovando o trabalho então tá ajudando e se Deus quiser a gente vai superar aí essa pandemia sem fechar as portas é o que eu digo nós aqui a gente tem essa experiência mestra porque a gente o nosso programa surge dessa necessidade também da gente continuar sendo fazer a roda girar e continuar fazendo com que com que o nosso pensar e as nossas ideias continuassem sendo relevantes que as pessoas continuassem aparecendo né o nosso intuito não é da aula mas sim que as pessoas possam ter seu espaço de fala garantido né e outras coisas mas mestra tem um monte de gente aqui falando também mestra que as aulas foram importantes aqui né alguns dos seus alunos né o salgado bateu palmas pra senhora mas eu vou pedir agora a gente vai ter que entrar no nosso assunto mestra né a Fran que estava aí conosco no início a esposa do do Fly ela colocou aqui deixa eu ver se eu acho aqui para aí cadê ó não cadê cadê aqui ah como surgiu o projeto Mamães Capoeiristas ah tá aí na tela aí já aproveito para deixar meus parabéns pelo mesmo pois tenho a honra de fazer parte do grupo de Watts então conta aí pra nós agora dessa outra e aí e aborde todos os assuntos que a senhora poder aí enquanto Mamãe Capoeirista então na verdade assim surgiu a ideia já quando eu estava grávida porque a minha filha nasceu 10 de maio no olho do furacão da quarentena né então assim antes dela nascer eu estava fazendo live no Instagram com outras mulheres né que não era desse tema de até assim estava fazendo várias lives e além das lives eu estava dando aula grávida né por pela e fazendo participando de coisas assim na antena e aí você ia ver eu falei assim nossa eu estou aqui grávida fazendo uma live minha filha pronta para nascer minha filha nasceu no domingo no sábado eu estava fechando um evento online nove horas da noite no quarto da minha filha não estava pronta porque eu estava fazendo um evento fazendo um evento do grupo né a gente fez um evento pelo Zoom e eu falei assim nossa mas gente é muito difícil como é que eu vou conciliar a capoeira com isso se eu grávida eu não estou dando conta imagina quando essa menina nascer como que eu vou fazer eu vou parar de ir para os eventos eu vou parar de fazer evento como que vai ser né então assim eu sempre tive essa postura de ser a frente de organizar o evento mesmo quando eu não tinha a minha academia eu era que eu organizava os eventos do meu mestre ajudava ele com isso então eu sempre trabalhei muito eu fiquei pensando como que eu vou fazer isso depois que minha filha nascer eu não vou dar conta e aí foi quando eu comecei a olhar e lembrar de como que eram as outras mães nos eventos de capoeira com seus filhos se você só tem um olhar para isso quando você começa a viver isso né e aí eu comecei a ter várias dúvidas e falei assim como vai ser eu falei assim gente a gente precisa se unir a gente precisa se apoiar sabe eu nunca peguei uma filha de ninguém no colo para a pessoa ir lá fazer um jogo de capoeira hoje eu tenho esse olhar de assim nossa vou pegar dá sua filha aqui vai lá jogar um pouquinho vai lá tocar um pouquinho segura ela para você então assim essa necessidade eu só vi quando eu falei eu vou ser mãe e eu vou lembrar na minha memória quantas vezes eu fiz isso zero nunca fiz isso por ninguém então eu percebi que isso era um erro meu né como mulher de ter esse olhar mas por não ter sido mãe não tive esse olhar da maternidade e as dificuldades e aí como que foi treinar porque além de ser mestre de capoeira eu sou professora de educação física sou formada em educação física né então eu comecei a pensar nisso como que é a mulher treinar grávida ela tem os mestres tem um preparo para treinar uma gestante né sabe o que pode fazer o que não pode vocês estão sendo encorajadas a treinar na gravidez sabe o quanto é importante você exercitar para você poder ter um parto para você preparar teu corpo para gravidez para a hora do parto para o seu pós-parto a questão da amamentação como é que você amamenta e você treina e aí teve eu tive a ideia de criar um grupo de mães capoeiristas no whatsapp e abri isso no instagram e falei gente quem quiser participar vamos lá e aí nesse grupo tem eu sou formada em educação física tem a mestra Lu Pimenta que é formada em educação física tem a Paula Scarpellini de Guará que é contra a mestra Paula que ela tem ela é neuro então assim ela salva a nossa vida às vezes assim quando a gente fala meu o que eu faço com a criança e a gente troca muitas informações as meninas falam sobre como é amamentar é uma vida então assim a gente passa por situações que eu não não me imaginava passar né então por exemplo eu me preparei fisicamente para ter um parto normal para voltar a treinar capoeira rápido foi assim foi perfeito foi maravilhoso mas eu tive problema na amamentação eu tenho problema muscular então treinei desde muito cedo então eu tenho a parte do peito muscular que me dói para amamentar então eu me vejo hoje fazendo uma pessoa que treinava todos os dias da aula todos os dias eu reduzi muito a minha quantidade de aulas e eu treino mesmo treinar uma vez por semana e convivo três dias depois com dor da amamentação para amamentar por causa do treino que eu fiz então a gente se vê na situação de ter escolhas por exemplo eu vou escolher treinar capoeira dar aula de capoeira agora ou vou escolher amamentar minha filha e aí você cai naquele julgamento você vai amamentar você vai treinar você vai continuar a gente fica numa situação que a gente precisa trocar informações com mulheres que treinam capoeira e que passaram por isso então essa foi a ideia do grupo do WhatsApp para a gente se ajudar e não desistir porque eu conheço eu conheço muitas muitas pessoas muitas mulheres que pararam de treinar capoeira quando viraram mãe então o meu objetivo desse grupo é não perder mães não perder mulheres capoeiristas e mães da capoeira não deixar com que elas se afastem independente de grupo de quem treina de onde é tanto que eu conheci eu conheci a Viola por essa rede de apoio de mães não conhecia ela é do Sul eu sou de São Paulo nunca fui à cidade de vocês não conhecia então assim foi assim uma oportunidade da gente conhecer outras pessoas conhecer o trabalho de outras pessoas ver o incentivo que elas têm como que é e é muito difícil a gente linkar tudo isso uma coisa que eu falo muito assim eu gosto de falar para os homens essa pandemia se Deus quiser é uma hora para acabar e a gente vai voltar a ter os eventos de capoeira presenciais com todo mundo bombando todo mundo vai querer participar de tudo e uma coisa que eu falo muito é assim quando você convida um pai para um evento de capoeira você está convidando um pai mas você não está imaginando que ele vai vir com o seu filho pequeno para o evento não são todos que levam mas quando você convidar uma mãe ela provavelmente vai levar o filho dela para o evento então assim óbvio que ninguém tem obrigação eu estou convidando você é o seu trabalho por exemplo você está convidando aqui vou convidar a Mestra Graça para dar aula de capoeira no meu evento é um trabalho então ela não tem necessariamente que trazer a filha dela para um trabalho estou contratando ela ela que deixa com o pai da filha dela ou com a tia ou com a avó qualquer pessoa estou contratando ela mas de repente surgir esse olhar sabe estou te convidando para um evento você pode trazer sua filha para dormir aqui não tem problema sabe então assim eu comecei a pensar em coisas que eu não pensava quando eu não era mãe né e que é ó ela está falando que leva a família toda né e aí é aquela questão por exemplo né esse final de semana mesmo o meu mestre fez o batizado dele como a gente está na pandemia foi dividido em grupos por pessoas dividiu as pessoas por grupos em horários diferentes então o que acontece eu sou maestra de capoeira meu esposo é contra maestra de capoeira e a gente tem uma filha de sete meses o que a gente vai fazer quem vai no evento a gente também dividiu os grupos então eu fui no horário de evento ele ficou com minha filha depois eu peguei minha filha e ele foi no outro horário de evento será que todos os pais estão dispostos a fazer isso a deixar de participar também pra poder cuidar da sua filha né pra que uma mulher participe então o que acontece muito volta naquela questão que eu falei pra vocês no início nós temos poucas mestras de capoeira nós temos muitas praticantes nesse nosso grupo tem poucas mestras tem muitas alunas graduadas então fica naquela sensação por exemplo o contramestre ele vai falar não, mas eu vou porque eu sou contramestre que eu vou participar do evento mas pô, minha mulher também não quer participar do evento? ela não quer fazer aula? tá entendendo? então é esse olhar que os pais tem que ter também dessa parceria então o grupo veio justamente pra isso pra encorajar as mulheres a participar e quando voltar os eventos presenciais a gente vai movimentar muito se Deus quiser vai fazer muita mãe participar dos eventos e muita mãe bombar na capoeira essa que é a minha ideia desse grupo mas é basicamente isso Mestre eu vou fazer nós estamos nos encaminhando mais ou menos pro final fazer mais uma pergunta e depois a gente vai fazer as considerações finais a pergunta é como como é que a gente pode se organizar se eu vou fazer um evento de capoeira aqui e quero acolher a todos o que que eu devo fazer qual é as dicas que a senhora dá pra que eu possa acolher também as mães os pais e os seus filhos o que que facilitaria o que que né o que que eu teria que organizar na minha na minha academia aqui pra facilitar esse essa organização familiar aí então na verdade o que o que eu vejo assim né foi como eu falei é uma coisa que não é fácil a gente sabe que tem essa necessidade mas que não é uma coisa fácil de organizar então por exemplo você imagina eu vou convidar você vai me convidar pra um evento pra dar aula né então assim o que eu preciso se eu levar a minha filha é enquanto eu estiver dando aula eu não tenho como ficar olhando pra ela o tempo todo porque eu tô dando aula ou vou me concentrar na minha filha ou vou me concentrar em dar aula então sabe será que vai ter alguém não precisa sabe assim a mãe de um aluno se dispôs a cuidar ou dar uma olhadinha na filha da Messa Graça enquanto ela dá uma aula de capoeira por exemplo né pra quem não tem uma rede de apoio porque eu tenho porque eu sei que eu poderia falar pra minha marida olha aqui que eu vou dar aula agora eu vou dar aula mas tem mães que não tem essa rede de apoio então você imagina uma mãe que seja uma mãe por exemplo separada que você convidou ela pra dar aula no final de semana que ela tem que estar com o filho dela o que ela vai fazer ela tem que levar ela não tem outra opção né e aí se é só um dia ok foi lá participou no momento você eu fico imaginando a agonia de uma mãe tocando um berimbau comandando uma roda de capoeira e seu filho correndo ali ó não foi pra fora do evento meu Deus tá indo pra fora da quadra não sabe coisa assim coisa que você como mãe tem que olhar também tem horror essas mães que deixam essas crianças largadas nos eventos atrapalhando tudo passando no meio onde não é pra passar pronto de tomar uma pesada coisa assim sabe então eu fico imaginando assim agonia de uma mãe que tá participando de um evento como uma convidada de ter que estar olhando pro teu filho ali no momento que não é pra estar se preocupando infelizmente com o seu filho agora agora você tá comandando uma roda de capoeira você tem que ter seus olhos pra roda de capoeira você não vai ser menos mãe se preocupar com o seu filho naquele momento mas o seu momento ali é a roda de capoeira né então como eu falei nós somos mulheres mães e capoeiristas então a gente tem que ter o nosso momento de capoeirista também então eu acho que isso de repente é uma coisa que já é um ponto de partida você ter alguém que ajude a olhar o filho de uma pessoa que tá treinando capoeira por exemplo dando uma aula legal ter um cuidador pago facilitaria também um espacinho para as crianças né eu acho que isso aí poderia facilitar com certeza facilitaria muito mas até então a gente não sabe quanto disposto a pessoa estaria pra fazer isso ter uma estrutura pra isso né por exemplo se o evento o quanto mais quer falar levantou a bola eu vou dar uma contribuição porque faz parte também do trabalho de vocês e tudo que é bom a gente deve citar né como eu e o mestre Dunga a gente fala capoeira ajuda capoeira a respeito dessa dessa pergunta do mestre Dunga eu vou citar o trabalho de amigos meus da Cordão de Ouro daqui do Rio Grande do Sul que é o Serginho e a Darla maravilhosa a Darla eles fazem nos eventos dele um sistema maravilhoso que é eles tem durante o evento eles tem as aulas específicas pras crianças e também recriação que segue em paralelo com o evento então os pais podem participar da roda das aulas e tudo mais com as crianças sendo bem cuidadas e também tendo aula uma outra coisa que eu acho muito bacana que é fantástico que eles fazem é o pessoal que vai como casal que nem eu e a Viola que a gente viaja com as meninas estamos sendo nos eventos todo mundo junto eles destinam um espaço de onde é o alojamento só para famílias só para os casais para a gente ficar mais confortável ficar em um ambiente mais privado ali eles dão um suporte para a gente para se precisar de apoio para trocar as crianças tem um trocador tem um banheiro específico para isso então é um trabalho de extrema relevância que eles fazem aqui eu acho muito interessante sim eu acompanho o trabalho da Darla ela a gente tem um grupo de mulheres da Cordão de Ouro também tem um grupo de mulher tem um grupo de mulheres da Cordão de Ouro que a Darla ela sempre compartilha as coisas que ela faz com a gente ela tem um trabalho muito legal principalmente com crianças também mas é então é isso é ter estrutura é uma coisa que eu sei que tem que acontecer mas que de repente nem eu consiga fazer também quando eu fizer um evento de capoeira porque é difícil você acolher esse pessoal todo você imagina você imagina você tem 30 pessoas no seu evento e se 30 tiver 30 crianças em que espaço você vai colocar então é uma coisa que a gente sabe que tem que melhorar mas é um processo que é um dia de cada vez ninguém vai conseguir melhorar isso do dia para a noite e é aquilo quanto mais mulheres tem no evento mais criança vai ter porque a mãe carrega os filhos muito mais do que os pais na maioria das vezes perfeito mestre a gente está nos encaminhando para o final a gente já vai agradecer aí o contra-mestre vai dar uma olhadinha aí para mim por favor nós estamos encaminhando para o final e eu gostaria que a mestra ficasse aí à vontade para suas considerações finais nós aqui do programa agradecemos imensamente a sua participação ficamos muito contentes aí de ouvir nós precisamos ter essa sensibilidade para entender e depois da sua fala contra-mestre faz o encerramento aí também do programa fique à vontade para as suas considerações finais mestre eu queria agradecer o convite de vocês o contra-mestre já havia feito um convite antes eu não consegui me organizar justamente por conta da minha filha ser muito pequena e ser no horário que ela dorme hoje eu já consigo me organizar um pouco melhor eu trago justamente pensando no tema que nós trouxemos para a live que é a questão da mãe o quanto é importante a gente não perder mães capoeiristas o quanto a mãe precisa de uma rede de apoio e isso tem que acontecer na capoeira é muito importante que elas tenham esse apoio mesmo a palavra é essa é o apoio para não desistir sabe então assim eu já estou com um projeto para o ano que vem para ter aulas na minha academia para mães porque é um momento da aula que eu sei que a criança vai estar lá correndo porque é o horário disso sabe eu estou destinando porque muitas mães param de treinar porque não tem onde colocar os seus filhos na hora de treinar onde eu vou deixar meu filho enquanto eu treino então assim eu já estou me organizando para ter esse olhar para as mães que querem treinar que tem os seus filhos então assim é pensar nisso é é e um pouco mais do lado da mulher né da mulher mãe do quanto ela precisa de ajuda durante esses processos que não é fácil carregar seus filhos aonde vai e ser bem acolhida aonde vai porque tem pessoas que torcem o nariz que tem gente que não do mesmo jeito tem gente que não gosta de cachorro tem gente que não gosta de criança né é mais ou menos é mais ou menos assim então é é isso é não sempre ter essa ideia de não perder de não perder as mães da capoeira por conta dos seus filhos então é é sempre essa mensagem que eu deixo quando a gente pensa em relação a isso eu precisei ser mãe pra entender um pouco mais esse universo que a maternidade é uma coisa muito louca e você conseguir se manter né sendo mãe e mestre de capoeira como eu falei é é uma jornada bem bem tensa mas é é isso eu agradeço demais o convite de vocês poder falar um pouquinho sobre isso aqui né é muito importante a gente não falar sobre isso só com as mulheres só com as mães é os homens escutarem isso pra que eles tenham esse olhar acolhedor pra uma mãe né então você não sabe de repente você convidou uma pessoa pro teu evento e naquele determinado momento ela não não tá ela tá cansada ela não conseguiu fazer uma aula porque será que é porque ela não ficou a noite inteira acordada com a filha um dia antes sabe então assim é essa questão de do acolhimento mesmo as mães é isso que eu deixo pra vocês show de bola muito obrigado Messa Grazi foi um prazer recebê-la vou passar aí a palavra contra o Messe Fly pra ele encerrar o bate-papo de hoje bom eu só tenho a agradecer agradecer a todos que estiveram conosco mais uma live não esquecendo que amanhã é a nossa última live do mês última live do ano voltamos se Deus quiser e tudo ajudar final de janeiro amanhã nossa live é com o mestre Tonho Matéria com o mestre Ferreira e com o mestre ministro ambos de Salvador vão estar batendo um papo muito bacana conosco aqui esperamos que todos que nos acompanharam durante esses nove meses e viram essa essa nossa gravidez foi uma gravidez e esse nosso filho nascer que continuem nos acompanhando o ano que vem vem coisas boas por aí e é isso muito obrigado Mestra Grazi pelo seu pelo seu sorriso pela sua humildade pelo seu trabalho pela sua força pela sua garra como mãe como capoeirista como capoeira né eu gosto de dizer capoeira não capoeirista os meus cumprimentos ao Contra Mestre Ed também vocês têm um trabalho maravilhoso aí e nós não podíamos deixar eu e o Mestre Dunga de prestar uma homenagem para a senhora também né que tanto faz aí pelas mamães não é o frete dente não né uma homenagem assim aí para a senhora só para a gente continuar essa descontração e esse sorriso na live né Deus do céu foi exatamente isso que eu tive que fazer tá vendo essa dancinha aí ó foi isso que o mais virgulhinho fez comigo no pé da perimbal é mas esse vídeo a gente ainda vai ter que conseguir esse nome não eu fiz isso aí tudo gente mas a Mestre Grave vai ter que fazer isso né no seu desenvolvimento a partir de agora acaba com a reputação um negócio desse gente pelo amor de Deus eu sou uma pessoa séria beleza mestre brincadeiras a parte deixamos aqui o nosso carinho para você né e o programa está sempre à disposição para você para o contramestre para vocês como eu falei eu não consigo assistir em tempo real porque é o horário que ela está dormindo né é o horário que eu estou fazendo ela dormir que me demora uma hora uma hora e meia exatamente esse tempo oito horas é o horário que eu faço ela para dormir mas eu sempre fico assistindo depois que o contramestre ele sempre entra para olhar e aí a gente acaba assistindo junto algumas coisas né e aí eu consigo acompanhar e é muito bom ter gente que traz informação para as pessoas aproveitar esse tempo parabéns para vocês né aproveitar esse tempo da capoeira para esse tempo da pandemia para trazer coisa boa né para trazer histórias para trazer fundamentos da capoeira para trazer polêmicas para fazer a gente pensar e repensar que isso também é muito importante isso aí então sempre que precisarem da gente é só dar um grito aí que a gente está à disposição quando vocês virem a São Paulo sintam-se convidados para conhecer nosso espaço são super bem-vindos com certeza obrigado com certeza até mais boa noite a todos boa noite gente um beijo tchau tchau